A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele De modo que Jesus entrou numa barca e se sentou Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas E em seu ensinamento dizia-lhes, escutai O semeador saiu a semear Enquanto semeavam uma parte da semente caiu à beira do caminho Vieram os pássaros e a comeram Outra parte caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra Brotou logo porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol, ela foi queimada E como não tinha raiz, secou Outra parte caiu no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e a sufocaram E ela não deu fruto Outra parte caiu em terra boa e deu fruto Que foi crescendo e aumentando Chegando a render 30, 60 e até 100 por um E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando ficou sozinho Os que estavam com ele junto com os doze Perguntaram sobre as parábolas Jesus lhes disse, a voz foi dado o mistério do reino de Deus Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas Para que olhem, mas não enxerguem Escutem, mas não compreendam Para que não se convertam e não sejam perdoados E lhes disse, vós não compreendeis esta parábola Então como compreendereis todas as outras parábolas O semeador semeia a palavra Os que estão à beira do caminho São aqueles nos quais a palavra foi semeada Logo que a escutam, chega Satanás E tira a palavra que neles foi semeada Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso São aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria Mas não tem raiz em si mesmos São inconstantes Quando chega uma tribulação ou perseguição Por causa da palavra, logo desistem Outros recebem a semente entre os espinhos São aqueles que ouvem a palavra Mas quando surgem as preocupações do mundo A ilusão da riqueza e todos os outros desejos Sufocam a palavra e ela não produz fruto Por fim, aqueles que recebem a semente em terra boa São os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um Parábola contada por Jesus, palavra explicada Parábola compreendida pelo próprio Senhor Que nos chama no cantinho e explica aquilo que ele contou Quero me ater com você no dia de hoje A este miolo que está entre a parábola e a sua explicação Jesus diz para muitas pessoas A gente vai falar em parábolas Parábolas são histórias criadas por Jesus Ele via alguém trabalhando em uma plantação Ou via as pessoas pescando Ou sabia de algum acontecimento E ele com muita sabedoria Criava essas histórias Para as pessoas entenderem O anúncio do reino de Deus São chamadas parábolas do reino Histórias que apontam para o reino de Deus Para nós o acolhermos de verdade A presença do reino de Deus Esta é a proposta que o Senhor nos faz No entanto Deus já nos concedeu Uma abertura para a vida Entender as histórias da vida Entender que a própria natureza Os acontecimentos Os encontros com as pessoas Já são histórias que Deus está contando para nós Faz-se necessário Cultivar em nós esta sensibilidade Para as histórias da própria vida Porque as histórias de Deus Não são desligadas das histórias da vida Ele nos fala pela linguagem da vida E depois nos fala pela linguagem da sua palavra Deus nos quer com o coração aberto Afinal de contas A semente é de boa qualidade Podemos ter a certeza Porque a boa semente Que o Senhor lança Na terra dos nossos corações É palavra de vida eterna O Senhor Apera 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 Legenda Adriana Zanotto